Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Hidro League Soccer Moto Carreira com a equipe do Strongs FC. No último vídeo perguntei a vocês quem vocês queriam que eu contratasse entre Zlatan Ibrahimovic, a lenda e também o Ronald Araújo, rapaziada. Vocês comentaram bastante aí, porém galera, porém as moedas sumiu depois, as moedas sumiu, não aparecia moeda de jeito nenhum. Eu tive que ir jogando partidas online, depois de umas 10, 12 partidas online aí voltaram a aparecer as moedas, peguei aqui 2114 moedas. Porém, né, como eu joguei partidas online, acabou que o Zlatan Ibrahimovic e também o Araújo sumiu da janela de transferências. E não, eu não bloqueei eles, eu esqueci de bloquear eles aqui na janela de transferências. Mas olha quem apareceu aqui na janela de transferências, rapaziada. Não é um jogador muito desejado por mim, porém é um bom jogador e um jogador lendário também, que é o Marcos Rashford. Então vamos estar fazendo aqui a contratação do Marcos Rashford, custando 1780 moedas. Vamos contratar ele aqui, temos também aqui o Norati, o goleiro Adam e também o Nacho aqui na janela de transferências. Porém, desses jogadores aqui, o único que vale a pena mesmo é o Marcos Rashford. E já deu uma nota aqui para esta nova contratação aqui no time, comenta aqui embaixo. Bom, deixa eu liberar um jogador aqui, eu vou liberar quem? Deixa eu ver aqui, eu vou liberar... Eu vou liberar o Kongrave, rapaziada, para poder contratar aqui o Rashford. Eu também tenho que liberar mais espaço no time, né, rapaziada. Depois eu faço isso, eu vou precisar de diamantes também. Então tem que tomar cuidado aí para não gastar bastante diamantes, porque tem que upar ali as acomodações do time. Vamos estar fazendo agora a contratação aqui do Marcos Rashford. Então está aí o mais novo recurso da equipe do Strongers FC e é a primeira vez que eu vou jogar com ele no jogo. Vamos ver como é que ele vai se sair. E comenta também aqui, rapaziada, aqui embaixo nos comentários, qual a numeração vocês querem que eu coloque aqui no time. Eu acho que só vi que está com a 10, né. Eu vou ter que trocar a numeração toda aqui, basicamente. Depois eu vejo isso daí. Bom, então vamos fazer a estreia do Marcos Rashford. O jogo agora é quarta divisão contra a equipe do Ajaxio. Vou atuar com a equipe mesclada, porque o próximo jogo é Copa. Beleza, equipe mista escalada. Vamos aí para a partida contra a equipe do Ajaxio. Então está aí a equipe do Ajaxio vindo aí no seu 4-4-2. Vamos para a partida. Campo de neve é um campo que eu não curto nem um pouco a jogar, né. A bola meio que se oculta nesse campo. Então vamos lá. Autores, o árbitro rola. A bola está valendo. E olha o Davi Silva já faz parte na velocidade. John Arias pediu. Recebeu. John Arias lá vai o chute. A bola acaba subindo demais e é falta nele. Está expulso o Gonzalez. Falta perigosíssima que favorece a equipe do Strongs. E o Davi Silva vai para a cobrança dessa falta. Capricha garoto. Partiu o Davi Silva para a bola. É dele. Um golaço de falta do Davi Silva. Olha a curva que a bola pregou. Olha o Rashford. Parte na velocidade. Vai sair na cara do gol o Rashford para fazer. O goleiro saiu. Olha o tapa de cobertura nas mãos do goleiro Leroy. Davi Silva já recebe. Davi Silva já passou pelo marcador. Lá vem o levantamento. É para o Rashford. A bola voltou. Eric Pulga emendou de primeira para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Ajax. Davi Silva já toca ali para o John Arias. Parte na velocidade ali o John Arias. Vai sair na cara do goleiro. Bateu para o gol. É dele. John Arias. Nosso reserva de luxo. Marcando mais uma vez. Mostrando porque é o artilheiro da competição. Olha o Rashford. Parte ali na velocidade. Rashford. Já recupera a bola. Olha o Rashford. Vai sair na cara do gol. Rashford bateu. Mandou para fora. Desperdício. Uma grande oportunidade ali dentro da área. Era a chance dele fazer o gol dele na estreia. Olha o passe. É para o Rashford. Recebeu. Vai tentar o chute de fora. Passou muito perto. Raspou a trave, mas a bola não entrou por muito pouco. Sérgio Ramos. Olha o passe na frente. Lá vem a equipe do Ajax. O ataque lá vai. O toque de cabeça mandou para fora. Chegou com muito perigo a equipe do Ajax. Quase, quase diminui ali o placar. Fábio Vieira. Já tocou na frente. É com Rashford. Passou pela marcação. Opa! Levantaram. Ele é falta que favorece a equipe do Strongers. E vem as substituições para campo. Davi Silva vai cobrar essa falta. É de muito longe. Será que vai? Davi Silva para a cobrança. Nas mãos do goleiro Leroy. Já toca no Rashford. Rashford vai tentando encontrar espaço ali para bater para o gol. Rashford clareou. Vai tentar a finalização de fora. Que golaço! É gol do estreante Marcos Rashford. Fazendo ali o terceiro gol da equipe do Strongers. Mais uma goleada do time do Dorival Júnior. O Sérgio Ramos ficou para trás do Sérgio Ramos. Olha aí o Pearse acaba cometendo um pênalti. Penalidade máxima. Está expulso o Pearse. Falta gravíssima dentro da área. E vai ali o Belayle para a cobrança do pênalti. Bateu, defendeu o Gabriel Batista. Faz uma defesaça para salvar a equipe do Strongers. Lá vem o levantamento. Olha o toque de cabeça. Pulgar ali na marcação. Olha o toque do outro lado. Moreno. Toca ali no Carvajal. Já fez o passe para o John Warras. Recebeu, tocou na frente. É com o Ben Eder. Vai tentar a finalização de ir muito longe. É escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Strongers. Naquele que pode ser o último lance da partida. A última jogada. Milinkovic Savic vai ali para a cobrança do escanteio. Autorizado. Capricha garoto. Lá vem o levantamento. Tira de cabeça a zaga. E o juiz apita. Fim de papo. 3 a 0 para a equipe do Strongers. Mais uma goleada. Mais uma goleada também por 3 gols de diferença. E o Davi Silva foi eleito o homem da partida. Com 1 gol. 1 golaço por sinal de falta. E 2 assistências. Participou dos 3 gols do time nesta partida. Bom, e com os resultados de hoje aqui na 4ª divisão. Chegamos aí a 18 pontos. Marcamos 20 gols na competição. Não sofremos nenhum. E foram quase todos os resultados de 3 a 0, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 5 a 0. Depois, 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. De novo, mano. É só 3 a 0 que a equipe do Strongers ganha. Na artilharia da competição, nós temos aqui quem? O John Arias. Com 6 gols artilheiro absoluto. E o Davi Silva é o líder em assistências com 5 assistências. Vamos para o jogo agora contra a equipe do Feyenoord. Copa Desafio Global. Vamos para a partida. Dessa vez, equipe título lá para campo. Vamos para o jogo. Então, está aí a equipe do Feyenoord vindo aí no seu 4-2-3-1. Vamos para o jogo. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Está valendo. Rashford já fez o passe para o Ben Eder. Toca ali no Sterling. Domina. Partiu na velocidade. Invadiu a área. Olha o Sterling. Bateu para o gol. E é caixa. É caixa. 1 a 0 para a equipe do Strongers. Gold e Sterling. Olha o passe na frente. É com o Rashford para partir na velocidade. Rashford falta nele. E dali é muito bom para o Milinkovic Savic. Eita, aí complicou. Rashford acabou de ser contratado e já está lesionado. Vai entrar aí o John Ayres para o lugar do Rashford. E o Milinkovic Savic vai para a cobrança dessa falta. Vamos ver se ele vai caprichar nessa falta aí. Autorizado. Savic para a bola. Mandou para fora. Mandou para fora. Não passou nem perto do gol. Fábio Vieira. Ben Eder está pedindo. É a bola para ele. Olha o Ben Eder. Pegou de primeiras. Palma o goleiro. Olha o Sterling. Ele quer mais um. Invadiu a área. Perdeu a bola. Já recupera o Fábio Vieira. Tocou para o John Ayres. Recebeu. Lá vai o chute. Mais uma defesaça do goleiro. E é escanteio. E é escanteio. Savic ali na cobrança do escanteio. Vai levantar essa bola. Olha o Mina. De cabeça nas mãos do goleiro. Fábio Vieira. Milinkovic Savic. Vai testar o chute de fora. Passou perto, hein? Opa. Falta e cartão vermelho ali para o Ranco. Savic novamente para a cobrança da falta. Vamos ver se ele vai caprichar dessa vez. Autorizado. Partiu. Savic para a bola. E é caixa. É caixa. Dali ele não perdoa. 2 a 0. Golaço de falta do Mininkovic Savic. Carvajal já toca ali no Fábio Vieira. Levanta essa bola para o Ben Eder. Na velocidade. Lá vai ele. Lá vai ele. Vai sair cara a cara com o goleiro. Olha o Ben Eder no travessão. Dessa vez ele não conseguiu fazer o gol. A bola explode no travessão e vai para fora. Olha o Ben Eder. Olha o Ben Eder. Invadiu a área. Ben Eder batou para o gol. É dele. Dessa vez ele não perdoou. É gol de Ben Eder. O terceiro gol da equipe do Strongest. Mais uma vez ganhando por 3 a 0, né? Parece que o time do Dorival só gosta de ganhar de 3 a 0. Olha o Ben Eder. Lá vai ele de novo. Para sair na cara do goleiro. Partiu para o gol. E é o quarto gol. Só foi falar. Só foi falar que o time do Dorival gosta de ganhar de 3 a 0. E o Ben Eder vai lá e marca o quarto. E não acabou não. Dá tempo de fazer mais. Olha o John Arias. Toca no Ben Eder. E ele quer mais um. Ele quer o hat-trick. Foi nas mãos do goleiro dessa vez. John Arias. John Arias. Espaço está livre. Bateu para o gol. Frangaço. O frangaço do goleiro. Mão de alface. Mão curada. O que foi isso, meus amigos? O cara espalmou. Mas mesmo assim a bola passou pela mão dele e entrou no gol. Olha só o replay. Passe na frente. É com o John Arias. Sterling está pedindo. É bola nele. É bola para o Sterling. Recebeu. O Sterling vai levantar essa bola na área. Olha o Moreno de bicicleta. É bola voltando o Ben Eder. É hat-trick dele. Hat-trick do Ben Eder. Já fazia um tempinho que a gente não fazia um hat-trick. Mas hoje ele não perdoou. Carvajal duas vezes. É para partir no contra-ataque. O John Arias está pedindo. É bola para ele. Recebeu. Estava impedido. Aí não. Que isso, juizão. Mentira. Não estava. A ponta do Carvajal ali. A ponta do pé do Carvajal na frente, mano. Juiz ladrão. Chama o VAR. Olha o passe ali no Sterling. E o Sterling vai tentar o chute de fora. Bateu fraquinho. Bateu muito fraco dessa vez o Sterling. E não tivemos nem substituições nessa partida. O time estava jogando tão bem que o Dorival nem optou por substituir algum jogador. Então está aí o Ben Eder foi eleito o homem da partida. Três gols. Hat-trick. Bom, rapaziada. E olha o zagueiro que apareceu aqui na janela de transferências. Zee Screener. Que é o novo zagueiro aí do PSG, né? 82 de overall custando 1.680 moedas. Porém, não temos grana aqui para estar fazendo a contratação dele. E falta 1.200 moedas, né? Para estar contratando ele. Vai ser difícil de conseguir. E provavelmente eu não devo a conseguir para contratar ele aqui no próximo episódio. Mas enfim. Na artilharia aqui da divisão da... No caso da Champions, não dá para ver agora. Por enquanto não dá para ver. Mas dá para ver pelo time. Pelo time, o artilheiro é o Sterling. Nossa senhora! O Sterling tem mais gols do que o Ben Eder na Champions League. O Sterling tem 5 gols na Champions. E o Ben Eder tem 4, sendo que fez 3 na última partida. Bom, então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.